Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Pai Eterno, aqui logo após a Santa Missa, né? Celebramos Jesus na Eucaristia, Jesus da sua palavra que toca o nosso coração e modifica também a nossa vida quando nós permitimos. Esse é o momento então de falarmos de tudo o que acontece aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Esse é o nosso encontro para mostrar a realidade da nossa evangelização. E você sabe que tudo que a gente começa é sempre com oração. E hoje é o dia de apresentarmos as nossas famílias. E de maneira especial, eu quero apresentar a sua família, você que reza com a gente agora, você que está aí na sua casa, que todos os dias pegue a fotinha do filho, da filha, de um ente querido que apresenta ao Pai Eterno, por meio da novena, na Santa Missa, quero pedir agora que o Pai Eterno realmente abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Todos os membros da sua casa agora possam receber essa bênção poderosa do Divino Pai Eterno. Essa bênção que vem para trazer conversão, trazer cura, trazer restauração, para trazer tudo de melhor que a vontade do Pai Eterno para você e para toda a sua vida. Que bom ter a sua companhia, que bom ter a sua família aqui juntinho da gente. Mas às vezes você pode até pensar, né? Ah, mas só eu, a minha família não segue. Por enquanto, porque tenha certeza que o Pai Eterno sabe, conhece os seus filhos e vai resgatar a sua família inteiramente para ele, para que vivam a sua santa vontade. E a gente está nesse tempo pascal, nessa oitava de Páscoa, e nós já proclamamos então que em nome de Jesus a sua família é consagrada ao Divino Pai Eterno. Amém. Amém. E que alegria ter você aqui juntinho com a gente. Momento de falar, sabe de quê? De construção da nova Casa do Pai. Olha, sabia que o dia de concretagem, nesta construção, neste canteiro de obras, é quase um evento? É isso mesmo. Onde precisam várias pessoas, várias equipes estarem atentas para que aconteça a concretagem. Por isso a gente mostra tudo para você agora. Bom, mas vamos falar de obra, porque hoje nós vamos atualizar você de todos os trabalhos que estão acontecendo por aqui. E quem conta tudo para a gente agora é o André, engenheiro. Oi, André. Oi, Vanessa. Tudo bem? Prazer em receber você aqui mais uma vez para contar um pouquinho do que está acontecendo na obra, né? André, hoje de um ângulo diferente aqui da obra, né? Quais são os trabalhos que estão acontecendo hoje por aqui? Hoje, Vanessa, a gente já comentou algumas vezes que a gente está trabalhando nos braços da cruz, né? Um dos braços da cruz é aquele que a gente terminou a parte da alvenaria, que os devotos puderam acompanhar na romaria passada e que os que conseguem vir a obra, conseguem acompanhar o andamento da obra, conseguem ver aquela parte de alvenaria já concluída. E a gente está trabalhando no outro braço da cruz. E a gente tem algumas atividades acontecendo aqui, Vanessa. André, e eu fiquei sabendo que hoje o pessoal está trabalhando, não só hoje, essa semana inteira está intensiva, porque vai acontecer um grande evento, que para a obra é um grande evento neste final de semana, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo, Vanessa. A gente tem uma grande concretagem para acontecer no final de semana. Até por isso ela precisa acontecer no final de semana, porque a concreteira não consegue atender a gente durante a semana. Então a gente tem aproximadamente 200 metros cúbicos de concreto para utilizar na obra em um dia. Então se a gente pensar em volume, para a gente ter uma referência, Vanessa, como se a gente estivesse pegando 200 caixas d'água de mil litros, enchei de concreto e a gente vai usar aqui na obra no próximo final de semana. São quantos caminhões de concreto? Aproximadamente 20 caminhões de concreto. É muita coisa. E é trabalho para quanto tempo? Quantas horas? A gente deve passar aproximadamente 14 horas fazendo essa concretagem, porque a gente já mostrou algumas vezes como é que a concretagem acontece. Então a gente programa com a concreteira. A gente tem, Vanessa, que é aplicar o concreto desde a hora que ele fica pronto, naquele caminhão betoneira. Então o concreto que a gente vai utilizar não é aquele que a gente vai rodar aqui, naquela betoneira que usualmente a gente vê na construção de uma casa pequena. É no caminhão. O caminhão ele roda aproximadamente 8 metros cúbicos de concreto. Então vai mais ou menos aí 250 sacos de cimento em um caminhão, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. E a gente falou de 20 caminhões. Então a gente tem um volume muito grande de concreto. Esse caminhão, na hora que começa a misturar, joga a brita, a areia, o cimento ali dentro daquele caminhão, ele tem cerca de duas horas para ser aplicado aqui na obra, desde a hora que ele sai da concreteira. Então a gente tem uma programação, chega aproximadamente a cada 30 minutos vai chegando um caminhão. Então esse concreto que está nesse caminhão, ele precisa ser lançado. E um detalhe, a gente não falou do que a gente está concretando ainda, né, Vanessa? A gente está concretando uma estrutura que está aproximadamente 30 metros de altura. E que tem mais dificuldade para que o concreto soba também, né? Isso. A gente já comentou, Vanessa, já mostrou, né, que a gente está trabalhando no braço da cruz. Os braços da cruz, ele é composto por capelas, além da parte que vai ficar voltada para o altar principal da igreja, né? Essas capelas, a gente inclusive já mostrou a concretagem de duas delas, a laje dessas capelas. A parte curva, para quem conhece a obra, acompanha o programa e já veio a obra, é aquela parte curva ali, a parte mais baixa, 30 metros de altura mais baixa, né, Vanessa? Que a gente chega a 62. Aquela parte mais baixa ali é 30 metros de altura, são as capelas laterais. E aí a gente tem uma capela central e a gente está falando da concretagem dessa laje, dessa capela e das vigas que compõem essa capela. A gente está falando de uma estrutura de uma viga que tem aproximadamente 2 metros e meio de altura, mais uma laje, onde a gente vai jogar mais ou menos aí 200 metros cúbicos de concreto. E qual que é o trabalho que está sendo feito agora para preparar para essa grande concretagem? Esse trabalho, Vanessa, você começou falando muito bem, ele está dedicado essa semana para que isso aconteça, para que essa concretagem aconteça, mas é um trabalho que vem aproximadamente aí cerca de 80 dias já acontecendo. Desde aquela montagem do cimbramento, famoso cimbramento que a gente sempre fala, né? Então a gente tem uma equipe montando esse cimbramento, aí tem equipe de carpintaria, equipe de armadores, aí a equipe de engenharia fica muito focada nessa atividade. Porque é uma atividade que exige muita demanda de projeto, analisar o projeto, verificar se ele está sendo executado da forma como foi projetado. Então a equipe de engenharia está dedicada a isso. A gente tem quatro engenheiros diariamente acompanhando essa semana o que está acontecendo. Então eles estão na laje acompanhando a execução do projeto, acompanhando a preparação, o posicionamento da ferragem. Então tudo isso está no projeto. Então isso é o que está acontecendo hoje. A carpintaria a gente tem aproximadamente ali, Vanessa, 30 pessoas trabalhando dedicado nessa concretagem. E aí as outras pessoas, que a gente tem um quadro de aproximadamente 40 colaboradores, estão nas outras frentes de trabalho. O pessoal pode acompanhar a equipe de armadores, que é a equipe que pega o aço. Então a gente pega a barra de aço e monta. A gente precisa posicionar ela da forma como ela está no projeto. Para você ter uma ideia, Vanessa, a gente distribui a ferragem na laje, na laje que a gente quer concretar. Em uma casa convencional, uma casa comum, a gente compra às vezes uma peça de laje pré-moldada. Hoje, usualmente, as pessoas têm colocado isopor. Antigamente era muito comum colocar um tijolo de uma laje, jogava uma malha de ferro e concretava. Aqui é diferente. Aqui a gente tem uma armação muito pesada, um volume de aço muito grande. E o posicionamento desse aço, o diâmetro da bitola, o diâmetro do aço que vai nessa laje, ele já está determinado em projeto. Então a gente verifica qual é a distância de uma barra para a outra, como é que ela está sendo posicionada, se a bitola do aço está obedecendo o projeto. E a gente verifica como é que ele está sendo amarrado, todos os detalhes, a distância que ele fica da forma. Então é muito detalhe para a gente conferir, Vanessa. É verdade. Eu só quero saber uma coisa. Após essa concretagem, você garante a nossa equipe lá em cima, gravando de lá? Claro, a gente vai mostrar a gente com o pézinho em cima desse concreto. Ah, olha, a gente leva você junto. A gente vai mostrar esse concreto, a parte dele endurecida, que a gente já comentou sobre isso. É um processo que leva anos para acontecer, mas a gente tem um processo de cura também, é um cuidado que a gente tem com esse concreto depois que ele é lançado. Então a gente vai mostrar a gente lá em cima dessa laje, ela concluída. André, e é importante a gente finalizar falando que precisa que cada devoto do Pai Eterno se engaje conosco nessa construção, em tantas obras desse santuário. Quanto mais pessoas estiverem empenhadas nessa construção, mais rápido a gente consegue, não é? Mais rápido a gente consegue. Igual eu comentei, a gente dedicou as atividades nessa etapa da obra, nessa laje, mas a gente poderia estar desenvolvendo as outras etapas com o mesmo afinco, né? Mas para isso a gente, além das orações, das doações, a gente precisa de mais participação, de mais doações, para que a obra aconteça, para que ela alavanque cada vez mais, para que a gente consiga desenvolver várias etapas ao mesmo tempo, trabalhar tanto com a laje, igual a gente está dedicado essa semana, mas com os pilares, as vigas, as montagens de cimbramento, e a obra consiga evoluir cada vez mais. André, eu queria chamar a atenção agora para uma construção desse nível. Às vezes a pessoa olha e fala assim, Ah, mas essa obra está demorando tanto. O que é a área? Estamos falando de construção aqui nesse santuário. Para a gente ter uma... Eu sempre trago referência uma casa, uma residência, né? Mas para a gente ter ideia da dimensão, eu preciso sair dessa parte de uma residência para comparar com um prédio aí de 20, 30 pavimentos, que é o que a gente tem aqui de altura hoje, Vanessa. Então a gente tem o lado que está concluído, o braço da cruz, ele está a 62 metros de altura, um prédio de 30 andares. Aquele lado ali, em uma pequena parte dele, a gente jogou ali, usou 120 toneladas de aço, aproximadamente 2 mil metros cúbicos de concreto. Então daria para a gente erguer aí um prédio de 20 pavimentos, em um dos braços da cruz que a gente está falando. O outro braço da cruz, que é o espelho, a parte estrutural, então a gente está comparando uma construção, uma obra de arte, porque ela é cheia de detalhes arquitetônicos, as vigas de 2, 3 metros de altura. Em uma residência, uma viga tem 20 centímetros, 30 centímetros. Aqui a gente está falando de uma estrutura de 2, 3 metros de altura, que o armador, que é o cara que vai lá e pega o aço e amarra, o ferro, o arame, ele entra dentro da estrutura. Então a gente está falando de uma obra muito grande, são detalhes. Eu comecei falando de uma concretagem de aproximadamente 200 metros cúbicos de concreto, com cerca de 70, 80 dias para ela acontecer. Então é uma obra realmente que demanda muito da equipe de engenharia, demanda muito tempo e é um volume de obra muito grande, cheio de detalhes. A gente está falando de uma estrutura que a gente vai concretar a 30 metros, mas a gente chega a 62 metros de altura e aí ela vai evoluindo e a gente vai chegar a 120 metros de altura com essa obra em alguns pontos dela, um dos casos é a cúpula. O quadro Você Sabia de hoje chega com o Padre Valmir Garcia falando sobre a oitava de Páscoa. Sabia que a Páscoa não é só celebrada no domingo de Páscoa, mas ela passa aí durante oito dias, nós vivenciando e sempre testemunhando a graça da ressurreição. Quem explica para a gente melhor agora é o Padre Valmir Garcia. A Páscoa é uma festa tão importante, mas tão importante, que ela é a primeira e a mais importante de toda a espiritualidade cristã. Muitas pessoas acham que é o Natal e não é. O Natal é a segunda festa mais importante da igreja. A primeira é a ressurreição. Como eu já disse, nós sem a ressurreição não teríamos igreja e não seríamos nada. Então a oitava da Páscoa significa que essa festa é tão importante que ela não pode ser celebrada num dia só. São oito dias e nesses oito dias, na semana toda, de domingo a domingo, nós celebramos como se fosse um só dia, o dia da ressurreição do Senhor. E que alegria ter você caminhando juntinho com a gente. Sabe que todo o nosso trabalho, nada tem sentido se você não estiver junto com a gente. Nós não conseguimos alcançar tantos corações e tantos lares do nosso Brasil se você não fizer parte da nossa família, não estiver caminhando conosco e também não estiver rezando por nós diariamente. Esta obra é sustentada pela oração, é sustentada pela vontade do Pai Eterno e é sustentada pelos filhos evangelizadores que caminham juntinho com a gente garantindo a construção da nova casa do Pai, também as obras sociais redentoristas em Trindade e também em Goiânia, garantindo a manutenção deste santuário, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno que está aqui no coração do Brasil e ainda permitindo que por meio desses meios de comunicação nós possamos alcançar tantas vidas e tantas pessoas que precisam. Por isso, só estendemos as nossas mãos, viu? E pedimos que realmente você caminhe junto conosco. Ligue agora pelo 62-3506-9800. 62-3506-9800. Vem fazer parte da nossa família de amor. Ah, Vanessa, mas eu não consigo ligar nesse momento. Salve esse número aí no seu celular e vai mandar um WhatsApp pra gente. A nossa equipe vai te orientar como preencher o seu cadastro, como que você pode acender a sua vela da fé, como que você pode tirar qualquer dúvida ou ter qualquer tipo de esclarecimento conosco por meio do WhatsApp. A gente espera você por aqui. Vamos juntos evangelizar. Até amanhã com a graça do Divino Pai Eterno. Amanhã, terça-feira, nós esperamos que a sua segunda seja cheia de luz e de muito amor. Beijo, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho